Eitarismo ou ageísmo são expressões pouco conhecidas, mas que designam um tipo de preconceito bastante recorrente, que é o preconceito baseado em questões de idade. Nesse momento de pandemia, esse tipo de discriminação contra os idosos tem se manifestado de diversas formas, como na associação dos idosos, como um peso para o sistema de saúde, previdenciário, como peso para a sociedade em geral, e também com piadas com as dificuldades dessa população de se manter em isolamento. Para falar sobre a questão dos idosos, nesse momento de pandemia, a gente convida hoje a professora Anitta Liberale Suneri, que é da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Professora, obrigada pela entrevista. Sou eu quem agradece, Liana. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de iniciar a nossa entrevista perguntando como a senhora analisa o papel do idoso na sociedade e como esses preconceitos contra os idosos têm se manifestado nesse momento de pandemia. Bem, em primeiro lugar, é importante lembrar que os idosos dão uma contribuição econômica importante para a sociedade brasileira, ajudando a diminuir as taxas de pobreza. Cerca de 60% dos idosos são chefes de família, são a rima de família, ou seja, são o único dinheiro, seja os proventos de aposentadoria, seja a renda mensal vitalícia, é o único dinheiro certo que entra na família, porque aumenta a probabilidade de coabitação entre os idosos e as gerações mais novas, com todos os problemas que isso pode trazer. Mas, se beneficia as famílias, um arranjo de sobrevivência em que o idoso comparece com dinheiro que inclusive ajuda com alimentos, com pagamento de contas fixas, como luz, água, gás. Isso acaba sendo super importante para as famílias. Não só isso, mas os idosos também ajudam instrumentalmente as suas famílias. Ajudam tomando conta dos netos, fazendo trabalhos domésticos. Isso compete, na maior parte das vezes, as mulheres idosas, que mesmo doentes, mesmo oneradas pela dependência funcional, elas ajudam a família até o extremo das suas forças. Então, essa ajuda não é desprezível. Uma outra ajuda importante, em termos econômicos, é que os idosos, cerca de 80% dos idosos, são donos do domicílio. Então, também, esse fator é extremamente importante para acolher filhos desocupados, dos desempregados, hoje com a crise econômica que se prolonga por vários anos. Vivemos uma crise permanente, com essa crise econômica que se prolonga, atinge todas as faixas da população. Então, os velhos podem dar uma ajuda efetiva, eles contribuem. Normalmente, eles são apontados como ônus para a sociedade, como despesas para a sociedade, como culpados pelos nossos problemas previdenciários. Isso esconde o fato, escamoteia o fato que os problemas do nosso sistema previdenciário são de outra origem, tem relação com a desigualdade social, com a distribuição de renda, com a concentração de renda, com a concentração de privilégios, e nada com os idosos. Mas isso valida que esse grupo seja deixado de lado, seja ganho muito pouco nos seus proventos de aposentadoria, as suas ajudas, o sistema de proteção social é frágil, não os protege suficientemente, e esses preconceitos validam, apontados como improdutivos, como desamparados, universalmente doentes, inválidos, não só é uma inverdade, na medida em que existe toda essa ajuda econômica, como também, de fato, os idosos estão envelhecendo hoje numa condição física muito melhor do que envelheciam anteriormente, graças aos progressos sociais, a despeito de tudo. Então, os idosos, principalmente os mais jovens, contribuem, muitos continuam trabalhando, fazendo trabalhos informais, fazendo trabalhos que exigem pouco preparo educacional, porque a grande maioria é de pessoas que tem, pelo menos a metade dos idosos, tem apenas de um a quatro anos de escolaridade, 20% dos idosos nunca foram na escola, mas eles trabalham assim mesmo, né? Então, eles são produtivos, sim, como categoria, em todos os níveis sociais. Professora, e pegando essa questão da visão do idoso como um peso, você acredita que, inicialmente, esse menospreso que houve com a pandemia, por parte do poder público, e que foi ecoado em alguns setores da sociedade, se dá a questão de que os idosos são o principal, não o principal, né, mas um dos grandes grupos de risco? Certamente. São pessoas com uma grande invisibilidade, são pessoas que não têm voz, eles não falam por si, e ninguém fala por eles. Então, dizer que eles são improdutivos, né, aumenta a probabilidade de que eles não sejam acudidos, né, da maneira mais apropriada às suas necessidades. Se tem um grupo minoritário formado por pobres, por mulheres, por negros, né, e por velhos, para que a sociedade vai se preocupar? Existem, essas pessoas serão prioridade nas mortes, então, é isso mesmo que você está falando. Infelizmente, o dilema ético que se coloca muitas vezes para o pessoal da área da saúde, a quem oferecer os parcos, recursos existentes no sistema? As pessoas jovens, produtivas, que vão voltar para produzir para a sociedade, ou as pessoas idosas, mesmo que elas tenham chegado primeiro? Então, isso resolve, não, elas são improdutivas, né, nós não temos porquê, está justificado. Bom, nós ouvimos autoridades brasileiras, altas autoridades brasileiras, falando isso, alto e bom som, né, por rede nacional, em situações de posse de ministros, etc. Então, isso é muito, muito grave. É muito grave. eticamente, em termos culturais, o que será do futuro dessas sociedades, se ele reserva esse tipo de tratamento não solidário, não humano, a uma parcela que é super importante da sua sociedade. Professora, diversas piadas, né, a gente tem visto muitas piadas na internet, sobre a questão da dificuldade dos idosos de se manterem em isolamento, e, por trás disso, né, existe uma questão bastante cara, assim, ao assunto, que é a solidão e o desamparo, né, de grande parte dos idosos. Então, como ajudar, né, para que os idosos, nesse momento, não se sintam ainda mais sozinhos, ou isolados, mesmo diante, né, dessa necessidade de se manter em isolamento? Bom, a primeira resposta mais óbvia é ajudar a distância. Eu não acho que é tão complicado hoje, na medida em que a grande maioria das famílias brasileiras tem pelo menos um celular. Nós não temos mais telefones fixos, eles eram bem, que a gente declarava no imposto de renda, agora não mais, mas todo mundo tem celular. Então, telefonema, né, família que se organiza para telefonar para os idosos da família que estão em confinamento, que estão isolados, para simplesmente saber como vão, se precisam de alguma coisa. Então, fazer compras para os idosos, levar, pequenas gentilezas até, levar algum, alguém fez algum doce, leva um pouco de doce para os idosos, leva frutas para os idosos, leva flores para uma flor para os idosos, os que têm recursos de internet, põem crianças, netos, para mandar mensagens, beijinhos e afetos para as pessoas mais velhas. Então, isso é a providência mais óbvia. E as comunidades podem perfeitamente se organizar para oferecer também oportunidades de amparo para esses jovens. E dentro de programas religiosos que passam na TV, tem inúmeros programas de várias confissões religiosas que passam na TV. Então, esse apoio pode ser proporcionado. Tem programas de humor que podem proporcionar. Tem propagandas. Eu tenho visto com bastante simpatia como, por exemplo, os jornais apresentam notícias boas a respeito da pandemia. A televisão, notícias boas sobre a pandemia. Não só a desgraça, o estresse, etc. Então, a distância mesmo, nós podemos, mediante meios simbólicos, mediante telefone, nós podemos proporcionar esse amparo de que os idosos precisam. Professora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada também para quem nos acompanha. Sigam acompanhando as redes sociais da Unicamp, o portal. E obrigada. Até a próxima. Tchau.